Eita coração indeciso Sucesso! E essa é dele, Elie Sperin Cuida meu pai! Vamos falar de amor! Coração que soa pronto, ora se tranca e me desmonta Se apaixona, diga logo o que quer de mim Tô cansado de sofrer os mesmos erros cometer Vê se acerta coração, aprende a gostar de mim Se desci da coração, pare um pouco, pensa, tenta acertar Chega de sofrer e me faça amar Um amor sem sofrimento ou algo pra atrapalhar Se desci da coração, se for ela, faz ela me amar Se continuar assim como está Vou ficar com medo novamente de amar Coração, só quero me aquietar Coração, não quero brincar de ficar Torna forte esse amor que dentro de mim Diz que acertou, põe na procura o fim E como num conto de fadas, quero um final feliz Se desci da coração, pare um pouco, pensa, tenta acertar Chega de sofrer e me faça amar Um amor sem sofrimento ou algo pra atrapalhar Se desci da coração, se for ela, faz ela me amar Se continuar assim como está Vou ficar com medo novamente de amar Coração, só quero me aquietar Coração, não quero brincar de ficar Torna forte esse amor que dentro de mim Diz que acertou, põe na procura o fim E como num conto de fadas, quero um final feliz É mais um da fábrica de sucesso Isso é Lins Mearim, a banda dos forrozeiros Cora da Viver Divulgações Suamusica.com Fora seus amigos Mais uma composição dele Fabinho Cantor É mais um pras cabeças Ready now Diz aí, comadre da rocheira Hoje à noite eu vou botar pressão Se liga, pivete na pegada da minha banda O swing que estremece o paredão Diz aí, comadre da rocheira Hoje à noite eu vou botar pressão Se liga, pivete na pegada da minha banda O swing que estremece o paredão Essa é pra tocar no paredão Diz aí, comadre da rocheira Hoje à noite eu vou botar pressão Se liga, pivete na pegada da minha banda O swing que estremece o paredão Diz aí, comadre da rocheira Hoje à noite eu vou botar pressão Se liga, pivete na pegada da minha banda O swing que estremece os paredões E o meu som é diferente Não tem outra banda igual Os playboy que se balança As novinhas vão no grau O meu som é diferente Não tem outra banda igual Os playboy que se balança As novinhas vão no grau Vai Jalvinha, vai Jalvinha, vai, vai Balança aí, balança aí Vai até o chão Balança aí, balança aí Fim no rabetão Balança aí, balança aí Vai até o chão Balança aí, balança aí Fim no rabetão Sucesso! Cabrinha Divulgações Bora Mariana Divulgações Suamusica.com Bora, Sassabix Bora Mariana Divulgações M7 Mídias Diz aí, comadre da rocheira Hoje à noite eu vou botar pressão Se liga, pivete na pegada Da minha banda O swing que estremece o paredão Diz aí, comadre da rocheira Hoje à noite eu vou botar pressão Se liga, pivete na pegada Da minha banda O swing que estremece o paredão Cuida! E o meu som é diferente Não tem outra banda igual Os playboy que se balança As novinhas vão no grau O meu som é diferente Não tem outra banda igual Os playboy que se balança E as novinhas vão no grau Vai, 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 vai Balança aí, balança aí Vai até o chão Balança aí, balança aí Ao som do paredão Olha, balança aí, balança aí Vai até o chão Balança aí, balança aí Olha, balança aí, balança aí, e vai até o chão Olha, balança aí, balança aí, é o som do paredão Olha, balança aí, balança aí, e vai até o chão Balança aí, balança aí, e vindo o robedão É mais um, é mais um Bora, meu parceiro, Banda e Solazeira Bora, Zazamix, Zazamix Elias Marinha, banda dos forrozeiros Bora, meu parceiro, Vitor da Mídia Bora, Dolores da Mídia, Fóviso da Mídia Eita, forroção, meu cabinho Vai descendo a representação do aquele E se a Elias Marinha, pá, estourou Nasci na capital, criado no império Ei, novinha, chegou o filho do doutor Foi de um povo aquejada e forró de paredão Cheguei chegando pra ganhar seu coração Eu nasci com coragem, puxei ao meu amor Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Voltando em meu cavalo, eu sou campeão Tô derrubando o gado, conquistando o coração Eu nasci com coragem, puxei ao meu amor Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Voltando em meu cavalo, eu sou o campeão Tô derrubando o gado, conquistando o coração Vai, ele não vai, não Vai, ele não vai, não Olha que chegou o batuto do paredão Ei, menino, respeita, menino O batuto vai descendo com as novinhas até o chão Elias Marinha, banda dos forrozeiros Pode juntar tudinho que não dá no meu paredão Ui, tá vendido Vai Zé Elias Marinha, a banda dos forrozeiros Bora, Matheusinho Sofra Eu nasci na capital, criado no interior Ei, novinha, chegou o filho do doutor Doido por maquejado e forró de paredão Cheguei chegando pra ganhar seu coração Eu nasci com coragem, puxei ao meu amor Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Voltando em meu cavalo, eu sou o campeão Tô derrubando o gado, conquistando o coração Eu nasci com coragem, puxei ao meu amor Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Voltando em meu cavalo, eu sou o campeão Tô derrubando o gado, conquistando o coração Ele vai descendo com as novinhas até o chão Isso é Elias Mearim, a banda dos forzeiros Pode chutar tudo de que não dá no meu paredão Chama a Chapolina Batera MD Divulgações, a moral de perna branca tá com nós Bora WD Divulgações, M7 Mílias, todo mundo junto e misturar Tá, 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 tá tudo Ficando e mostrando o poder desse bom Olha que tá, que tá, que tá tudo Ficando e mostrando Hoje ela saiu de casa só pensando em mexer, mexer Sem segundas intenções, sem tocar, sem beijar Ela não vai se envolver A gata é uma loucura Fazenda proibida e mantém a postura Depois da meia-noite é filme com censura Sensualidade pura A gata é uma loucura Fazenda proibida e mantém postura Depois da meia-noite é filme com censura Sensualidade pura E gosta de fazer o tá, 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 dum-dum Ficando e mostrando o poder desse bom Tá, 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 dum-dum Ficando e mostrando Vai mexendo o bumbum, vai mexendo o bumbum Faz um movimento no talento Vai mexendo o bumbum, vai mexendo o bumbum Faz um movimento no talento Tá, tá, dum-dum Ficando e mostrando O nome dele é Fabinho Cantor O nome dele é Lies Mery É nós Hoje ela saiu de casa só pensando em mexer, em mexer E sem segundas, sem tensões, sem tocar, sem beijar Ela não vai se envolver A gata é uma loucura Fazenda proibida e mantém postura Depois da meia-noite é filme com censura Sensualidade pura A gata é uma loucura Fazenda proibida e mantém a postura Depois da meia-noite é filme com censura Sensualidade pura E gosta de fazer o tá, 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 tum-dum Ficando e mostrando O que ele se senta E tá, e tá, tá, tum-dum Ficando e mostrando Vai mexendo o bumbum, vai mexendo o bumbum Faz um movimento no talento Tá, tá, tum-dum Vai mexendo o bumbum, vai mexendo o bumbum Vai no movimento e no talento Tá, tum-dum Estoura isso às amigas É pressão É a barulha dos boloseiros Suamusica.com O meu parceiro Douglas da Bíblia Fala, fala, fala Eita meu Fabinho Esse é a Elisver E é nóis E todo mundo falou Não mexe com ela não Não vai não Eu doido com ela E a galera me dando pressão Não vai não Eu quase desisti Mas o amor se duvidou Até ela me ouvi Quando o primeiro beijo dela Resitou meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes Na imaginação Tô com moral no céu Eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu Eu tô Tem um anjo me chamando de amor E aí E aí Paixão Elias Mearin Meu Fabinho Estourou Bora Tô com moral no céu E aí Vai não, eu luto com ela e a galera me dando pressão Não, vai não Eu quase desisti, mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela resetou meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes na imaginação Tô com moral no céu, eu tô, tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô, tem um anjo me chamando de amor Você me espera minha banda com os forros WD Divulgações Pra Zazamix Suamusica.com Oh, isso Uau, uau E quando o mundo se acabar E quando o sol escurecer Vou fugir com você A gente encontra um lugarzinho Nem que seja lá no céu E faz lua de mel E essa é mais um, ó É mais um Melinhas, vem ali Sucesso Eu não me vejo longe de você Eu não me vejo sem o seu amor É o seu corpo que me dá prazer A sua boca que me dá sabor O nosso amor não é só pele ou chuva de verão Não é fogo que queima adolescente na paixão É bem diferente Não tem nada que faça Eu desisti de você E também sei que você não vai desistir de mim Só a gente entende É muito amor E a gente vai até o fim E quando o mundo se acabar E quando o sol escurecer Vou fugir com você A gente encontra um lugarzinho Nem que seja lá no céu E faz lua de mel E quando o mundo se acabar E quando o sol escurecer Vou fugir com você A gente encontra um lugarzinho Nem que seja lá no céu E faz lua de mel Eita, foda Mais uma nossa, meu Fabinho É pressão, é pressão Eu não me vejo longe de você Eu não me vejo sem o seu amor É o seu corpo que me dá prazer A sua boca que me dá sabor O nosso amor não é só pele chuva de verão Não é fogo queima adolescente na paixão É bem diferente Não tem nada que faça Eu desisti de você Eu também sei que você não vai desistir de mim Só a gente entende É tanto amor Que a gente vai até o fim E quando o mundo se acabar E quando o sol escurecer Vou fugir com você A gente encontra um lugarzinho Nem que seja lá no céu E faz lua de mel E quando o mundo se acabar E quando o sol escurecer Vou fugir com você A gente encontra um lugarzinho Nem que seja lá no céu E faz lua de mel Puxa o fogo, meu joguinho Repressão Célios, Berlim A banda dos forrozeiros Estoura a noite Meu parceiro O rito da vida Junte e misturado Chama a Chapulina Batera Mais uma das cabeças Papai O nome dela é Odete Vai Odete Odete Elias, Berlim A banda dos forrozeiros Suamusica.com Mais que novinha danada Não pode ter paredão E sai ligando pra todas as amigas Quando escuta o grave Estremece o chão Tá preparado Vou tentar Falando que quer ver O cumbum descer O médio grave Batendo Chamando as novinhas Pro meu paredão Tá preparado Vou tentar Falando que quer ver O cumbum descer O médio grave Batendo Chamando as novinhas Pro meu paredão Odete no chão Gabi vai no chão Fernanda jogando O cumbum no chão Odete no chão Patrícia no chão Carol vai jogando Seu rapidão Odete no chão Gabi vai no chão Fernanda jogando O cumbum no chão Odete no chão Patrícia no chão Carol vai jogando O cumbum no chão Show! Sucesso! Bora WD Divulgações MD Divulgações A moral de Pela Branca M7 Mídias Bora Zaza Pix Mais que novinha danada Não pode ver paredão Quem sai ligando Pra todas as amigas Quando escuta o grave Estremece o chão Tá preparado Vou tentar Falando que quer ver O cumbum descer O médio grave Batendo Chamando as novinhas Pro meu paredão Tá preparado Forneta Falando Que quer ver O cumbum descer O médio grave Batendo Chamando as novinhas Pro meu paredão Odete no chão Gabi vai no chão Fernanda jogando O cumbum no chão Odete no chão Patrícia no chão Carol vai jogando Esse seu rabetão Odete no chão Gabi vai no chão Fernanda jogando O cumbum no chão Odete no chão Patrícia no chão Carol vai jogando O cumbum no chão Eita porrazão Ele espera aí Vai A planta dos porroseiros Chegou E tome porra 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 Ele Matheusinho do Quixada E Célio Esmery Pai Vão 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 Foi difícil entender Que esse tempo é nada Mais fácil foi viver Aonde eu sempre quis Foi difícil entender Que muito dura pouco Às vezes esse pouco Faz gente feliz Com fruto do suor Joguei mil de som Com fruto da conversa Eu beijei a melhor Colecionei carrinhos Da Hot Wheels Viajava Jogando-lhe de pó Preciso de tão pouco Pra sorrir Mesmo sem visitar A Disneylândia Eu não troco Fogo As Miami O Paris A metade Da minha Aceliângua Aumenta esse grave Avisa na rua Que só desligo De manhã Mas fica à vontade Acende um narguile Com aquele cheiro De hortelã E tome esse som Nesse gol de sapão Quem for trabalhar Vai virado Se Dilma Ferrar Entra no meu portão Não esqueça Do meu gol quadrado Foi difícil entender Que esse tempo é nada Mais fácil foi viver Aonde eu sempre quis Difícil entender Que muito dura pouco Às vezes esse pouco Faz gente feliz Com o fruto do suor Cheguei De mil de som Com o fruto da conversa Eu beijei a melhor Comecei o necarrinho Da Hot Wheels Viajava Jogando-lhe de pó Preciso de tão pouco Pra sorrir Mesmo sem visitar A Disneylândia Eu não troco Fogo As Miami O Paris A metade Da minha Aceliângua Aumenta esse grave Avisa na rua Que só desligo De manhã Mas fica à vontade Acende o necarrinho Com aquele cheirinho De hortelã E tope esse som Desse gol de sapão Que for trabalhar Vai virado Se Dilma Ferrar Entra no meu portão Não esqueça Do meu gol quadrado Que é diferente de tudo Para o meu parceiro Vitor da mídia No clãs da mídia Robinson da mídia WD divulgações Puxa para o meu juiz Eita, porrazão O nome dele é Fabinho Cantor E me espere Faz uma semana Que eu tô te ligando E você não me atende E te mando mensagem Você visualiza Mas você não responde Se quer machucar Machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja E hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja E hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Traz cachaça pra minha mesa Se quer machucar Se quer machucar Se quer machucar Se quer machucar Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Puxa o fórum, juninho Puxa o fórum, puxa o fórum Juninho e Mateusinho Já pulei na minha batera Vai, vai O nome da Bandeirinha de Meari Diferente de tudo Elias Meari Não me leve a mal Mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mal Mas pode ir embora E nunca mais venha bater Em minha porta E a roda do tempo vai girar Eu sei E vai colocar tudo no lugar Eu sei Até aquele amor que um dia me fez chorar Vai querer voltar E na estrada do arrependimento Vai chorar Todo momento E eu já tenho ensaiado Tudo pra falar Não me leve a mal Mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mal Mas pode ir embora E nunca mais venha bater Em minha porta E não me leve a mal Mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mão, mas pode ir embora, e nunca mais venha bater em minha porta O nome dele é Fabinho Cantor, o nome dele é Linhas Pérez É Tóis E a rodada o tempo vai girar, eu sei Vai colocar tudo no lugar, eu sei Até aquele amor que um dia me fez chorar, vai querer rodar Pela estrada do arrependimento, vai chorar todo momento E eu já tenho ensaiado tudo pra falar Não me leve a mão, mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora E não me leve a mão, mas pode ir embora, e nunca mais venha bater em minha porta E não me leve a mão, mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mão, mas pode ir embora, e nunca mais venha bater em minha porta O nome dele é Paduquita O nome dele é Matheusinho O nome da banda é Elias Carimba, Fabinho Chama! Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que vou guardar esse amor que tenho aqui? Me fala como é que vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Fica tão perto assim da sua boca e não poder Veja lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu só vou responder Oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo Vamos nós Isso é Elias Carimba, Fabinho A banda dos vozeiros Se é sucesso a gente toca É sim Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que vou guardar esse amor que tenho aqui? Me fala Como é que vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Fica tão perto assim da sua boca e não poder Veja lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu só vou responder Oi Com meu peito gritando te amo I love you I love you E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder Só oi Com meu peito gritando Te amo Te amo Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu só vou responder Oi Com meu peito gritando I love you I love you I love you E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder Só oi Com meu peito gritando Te amo Elismerim Opa Rosa E vamos nós Elismerim Suamusica.com Bora Zazamiz WD Divulgações MD Divulgações Tá com nós Vem minha novinha Vem minha novinha Vamos fazer de novo Não pare o movimento Que tá ficando gostoso Vem minha novinha Vamos fazer de novo Não pare o movimento Que tá ficando gostoso É mais uma É mais uma Sucesso Composição Fabinho cantou Essa é pra cabeça Tô te olhando Já tem mais de uma hora Tô balançando E requebrando E não dá bola Tá dando uma De difícil Eu já saquei O seu jeitinho Mas de cem Eu já peguei Vou te levar pra casa Vou te jogar na cama Te fazer de laranjinha Só pra ver Se tu faz manha Tá ficando bom Vamos fazer de novo Eu é mexendo dentro E tô gemendo gostoso Vem minha novinha Vamos fazer de novo Não pare o movimento Que tá ficando gostoso Vem minha novinha Vamos fazer de novo Não pare o movimento Que tá ficando gostoso É pressão É pressão Feliz É ali A banda dos forroceiros Para meu parceiro Rômulo Sul da Vídea Tô te olhando Já tem mais de uma hora Tô balançando E requebrando E não dá bola Tá dando uma De difícil Eu já saquei Com seu jeitinho Mas de cem Eu já peguei Vou te levar pra casa Te jogar na cama Te fazer de laranjinha Só pra ver Se tu faz manha Tá ficando bom Vamos fazer de novo Eu é mexendo dentro E tu gemendo gostoso Vem minha novinha Vem vamos fazer de novo Não pare o movimento Que tá ficando gostoso Vem minha novinha Vamos fazer de novo Olha não pare o movimento Que tá ficando gostoso Olha que vem minha novinha Vamos fazer de novo Não pare o movimento Que tá ficando gostoso Vem, minha novinha Vamos fazer de novo Não pare o movimento Que tá ficando gostoso É pressão Eles me arrem a banda dos forros Chegou Tem que respeitar a banda ré do interior, meu papilho Tem que respeitar, senador Foi você quem quis assim Me botou pra fora do seu coração Hoje fora de aluguel Dividindo o quarto com a solidão Foi você quem quis assim Me botou pra fora do seu coração Hoje mora de aluguel Dividindo o quarto com a solidão Tá renegando nosso passado Dizendo o que se arrependeu Dando uma desquecida Cuspindo no prato que comeu Foi você quem quis assim Me botou pra fora do seu coração Hoje mora de aluguel Dividindo o quarto com a solidão Olha que foi você quem quis assim Me botou pra fora do seu coração Hoje mora de aluguel Dividindo o quarto com a solidão Dividindo o quarto com a solidão É, eu já tô com outra Você tá aí sozinha Viva a sua vida E eu vou viver a minha E eu vou viver a minha Eu já tô com outra Você tá aí sozinha Viva a sua vida E eu vou viver a minha Tá renegando nosso passado Dizendo o que se arrependeu Dando uma desquecida Cuspindo no prato que comeu Foi você quem quis assim Me botou pra fora do seu coração Hoje mora de aluguel Dividindo o quarto com a solidão Foi você quem quis assim Me botou pra fora do seu coração Hoje mora de aluguel Dividindo o quarto com a solidão É, eu já tô com outra Você tá aí sozinha Viva a sua vida E eu vou viver a minha Eu já tô com outra Você tá aí sozinha Viva a sua vida Que eu vou viver a minha Essa é pressão, é pressão Elias Meari, pai A banda é a boa do interior Diferente de tu Bora meu chapulim, bora meu chapulim Quebra Sua música publica Banda A banda é a boa do interior 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 A banda é a boa do interior